Estou aqui já fazendo esse projeto aqui, mas a Gracinha, ela olhou tudo Gracinha Eu tenho que dar uma revisada em tudo, eu tenho um olho só Aí tem um amigo que disse assim, é que eu vou largar meu marido que não serve pra nada Gente, mulheres, eu vou dizer pra vocês, um homem serve Porque quem vai consertar o telhado? Quem vai consertar a porta? Um cano estourou Você pode fazer? Pode Mas facilita a vida de você, você dá um bom bom, quem tem um bom, tem um empregado Ô gatinha, é isso aí gatinha Quem tem um bom, tem um empregado É gatinha, eu sou seu empregado? É Ô minha irmã, pra que esse outro? Cadê meu salário? Eu sou empregado que não tem salário Não tem Tem não Como é que não tem santidade de comida todo dia que não tem salário? Mas esse aí não é salário É sim Ô gatinha, você é o mansk, mansk É gatinha? Gente, já tô indo pra um dia desse jeito, não fala nem pra onde vai Gente, o bocadinha hoje é feriado e isso vai funcionar até de manhã Ah, hoje é 15 de novembro, dia da proclamação da república Marechal Deodoro da Fonseca, lá com sua espada Ah, num garapézinho chamado Ipiranga Foi no Ipiranga, foi? Num garapézinho igual ali o macaco Ah, não foi no Ipiranga, eu pensei que fosse no Ipiranga Rapaz, um historiador desse Ô, perdi, desculpa, perdi Perdi essa Vai gatinha, quero ver Olha Funcionou, gatinha, essa moto? Essa moto, olha aqui, ó A moto não tá pegando na partida Aí por isso que eu chego no copo, eu tenho que ficar Olha só Liga a chave Aí eu li, tá ligando a chave Aí eu li, calma Pegou Vai gatinha, vai gatinha manhosa Gatinha manhosa, vai gatinha manhosa Vai gatinha manhosa Vai gatinha manhosa, vai gatinha Vai, vai